Olhar pra mim Tô com o homem da minha vida bem ao pé de mim Pois é aqui o teu lugar Eu te esperei Tudo o que vivemos trouxe-nos aqui O cheiro do desejo está-me a conduzir Não batas mais a porta porque eu vim abrir Me pega, me afoga nos teus braços E leva-me pro meio E olha pros meus olhos Mostra que eu sou tua Mostra que eu sou tua Me pega, me afoga nos teus braços E leva-me pro meio E olha pros meus olhos Mostra que eu sou tua Mostra que eu sou tua Tu Tu Todo meu corpo me faz flutuar Com esse teu feitiço de me comandar Não sei como ainda não dei bandeira Minha metade sou contigo, sou inteira Não faz assim Minha vida Eu te esperei Tudo o que vivemos trouxe-nos aqui O cheiro do desejo está-me a conduzir Não batas mais a porta porque eu vim abrir Me pega, me afoga nos teus braços E leva-me pro meio E olha pros meus olhos Mostra que eu sou tua Mostra que eu sou tua Mostra que eu sou tua Tu Me pega, me afoga nos teus braços E leva-me pro meio E olha pros meus olhos Mostra que eu sou tua Tu 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 Me pega, me afoga nos teus braços E leva-me pro meio Mostra que eu sou tua Mostra que eu sou tua Mostra que eu sou tua Me pega, me afoga nos teus braços E leva-me pro meio E olha pros meus olhos Mostra que eu sou tua Moura que eu sinto